Fala pessoal, Golzaço chegando para trazer para vocês mais um episódio do Quadro Clássicos. Hoje vamos falar do Grenal, o maior clássico do sul do país e para muitos a maior rivalidade do futebol brasileiro. Porto Alegre para quando essas duas equipes se enfrentam. Você vai saber agora a história do maior clássico do Rio Grande, quando teve início, rivalidade, torcidas, títulos e muito mais. Antes deixa o like, é muito importante para a gente e ajuda demais aqui o canal. Fala também, que clássico você quer ver aqui que a gente traz para vocês. E bora falar do Grenal? O Golzaço traz mais um episódio de clássicos. Hoje vamos até Porto Alegre falar do maior clássico do sul do país, Grêmio contra Internacional, o Grenal. E hoje vamos trazer toda a história desse confronto, o primeiro clássico, quem venceu, maiores goleadas e muito mais. Grenal é o duelo entre Grêmio e Internacional, que já se enfrentaram mais de 400 vezes desde o ano de 1909. É o clássico mais tradicional e de maior rivalidade entre dois clubes de futebol no estado do Rio Grande do Sul e de toda a região sul do país, já que reúne duas instituições esportivas centenárias da cidade de Porto Alegre. Em outubro de 2008, jornalistas nacionais e internacionais foram consultados pela revista Trivela e elegerão o Grenal como o maior clássico do Brasil. Isso porque o Grenal praticamente divide ao meio todo o estado do Rio Grande do Sul. Em abril de 2016, a revista inglesa 442 classificou o clássico como o maior do Brasil e o oitavo maior do mundo. A expressão Grenal surgiu em 1926, quando o jornalista Ivo dos Santos Martins, torcedor do Grêmio, cansado de escrever por extenso os longos nomes dos clubes, criou o termo. Já o ex-governador do Rio Grande do Sul e patrono do Inter, Ildo Meneghete, definiu o clássico de forma tautológica, Grenal é Grenal. Fundado seis anos antes, o Grêmio liderou com folga as estatísticas de Grenais nos primeiros anos de disputa, tendo vencido o primeiro Grenal da história pelo placar de 10 a 0 em 18 de julho de 1909, sendo cinco gols marcados pelo alemão Edgar Bult, o qual é também o autor do primeiro gol da história do clássico. No dia 18 de junho de 1911, ocorreu o terceiro Grenal, jogo muito esperado por todos, com muita chuva. O Grêmio novamente aplicou uma goleada épica no seu rival colorado. Dessa vez, o Imortal venceu por 10 a 1. A partida foi válida pelo Campeonato Cidadino de Porto Alegre. O Inter assumiu a vantagem no número de vitórias no Grenal no confronto de número 89, quando venceu o Grêmio por 4 a 2, disputado em 30 de setembro do ano de 1945, na época do rolo compressor, e nunca mais foi superado. Na ocasião, o clube passou a ter 38 vitórias no clássico contra 37 do Grêmio e 14 empates. Já em 1948, o Internacional aplicou uma goleada de 7 a 0 no Grêmio na partida final do Campeonato da Cidade de Porto Alegre. O jogo foi realizado no Campo Tricolor, era a época do rolo compressor. Foi a maior goleada colorada no clássico e a maior também do confronto na era do futebol já profissional. O Grêmio viria a se reerguer na década de 50, equilibrando o clássico novamente. Boa parte da atual vantagem colorada também foi construída no período de 1969 até 1976, com a construção do Estádio do Beira Rio e a montagem de um dos maiores times da história do Internacional. Naquele período, foram disputados 40 confrontos, com o Inter tendo vencido 18, empatado 18 e perdendo apenas 4 jogos, ficando invicto por 17 partidas entre 17 de outubro do ano de 1971 e 13 de julho do ano de 1975, o maior período de invencibilidade do clássico entre Grêmio e Internacional. O maior número de vitórias consecutivas é do Grêmio, com 6 vitórias consecutivas, que conseguiu essa façanha 4 vezes, sendo a última entre 1977 e 1978. Já a maior sequência do Inter é de 5 vitórias consecutivas, feito que conseguiu 4 vezes, sendo a última entre 1974 e 1975. Após décadas de um processo popularmente conhecido no Rio Grande do Sul como Gangorro, quando um dos dois clubes encontra-se em boa fase e o outro, em um mau momento, o ano de 2006 foi atípico. No Brasileirão, o Inter terminou na segunda colocação, já o Grêmio terminou na terceira, proporcionando aos dois clubes participarem juntos pela primeira vez da Taça Libertadores da América do ano seguinte. Esse fato se repetiu em 2011, quando os dois times também jogaram a Libertadores e passaram para o mata-mata da competição. No emparelhamento, eles podiam se enfrentar nas quartas de finais, entretanto, ambos foram eliminados nas oitavas de finais. O Inter acabou sendo derrotado pela equipe do Penharol do Uruguai e já o Grêmio foi superado pela Universidade Católica do Chile. Com isso, não tivemos o tão esperado Grenal em uma quarta de final de Libertadores. O primeiro clássico fora da capital ocorreu em 7 de setembro do ano de 1962, na cidade de Rio Grande, interior gaúcho, valendo a Taça Ipiranga. O Grêmio venceu aquele confronto por 2 a 1. Já no dia 30 de janeiro do ano de 2011, ocorreu pela primeira vez um Grenal disputado em solo e estrangeiro na cidade uruguaia de Ribeira, que fica na fronteira com o Brasil, fazendo divisa com a cidade de Santana do Livramento. O Inter, que estava voltando da disputa da Copa do Mundo de Clubes em Abu Dhabi, enviou o time B para disputar o clássico. Já o Grêmio, com o time misto, ganhou por 2 a 1 e superou seu rival. Já o maior público do Grenal ocorreu no ano de 1971, quando mais de 85 mil pessoas estiveram no estádio gigante do Beira-Rio para ver o Grêmio Internacional, válido pelo Campeonato Gaúcho daquele ano. Na soma das vitórias, o Colorado é o clube mais vitorioso no clássico, com uma vantagem para o Grêmio de aproximadamente 30 triunfos. E pra você, conta pra gente, quem é o maior time do Rio Grande do Sul? Quem é o maior time da região sul do país? É o Grêmio ou é o Inter? Conta aí nos comentários por que você simpatiza com um ou com o outro. São grandes camisas, grandes clubes que já conquistaram os principais títulos do futebol brasileiro, fizeram história não só no Brasil, como na América do Sul e até mesmo no mundo. Gostou do vídeo? Não esquece o like e se quer ver o seu clássico preferido aqui, perde tempo não. Toda semana a gente apresenta um clássico pra vocês, já vai aí nos comentários, pede, pede muito o seu clássico, que quem sabe o Gozaço traz pra vocês. Já foi pedido o Rio Now, pediram também Riva e Boca, a gente vai procurar trazer todos os clássicos que vocês pedirem aqui no canal. O Gozaço é de vocês. Se não for inscrito, já se inscreve no canal e também já clica aí no sininho pra ativar as notificações e ser notificado sempre que o Gozaço postar um novo vídeo. Segue também a gente nas redes sociais vizinhas, perde tempo não, vai lá, procura por arroba Gozaço e tenha acesso também a nossa rede social nas plataformas concorrentes, nas plataformas com a Irmãs. Esquece não, hein? A maior cobertura de futebol nacional e internacional é com o Gozaço. A gente por aí, um abraço e até a próxima.